E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mike Batista e você está no canal MB Tech e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como transformar a câmera do seu celular, do seu smartphone em uma webcam que você vai conseguir utilizar aqui no OBS Studio, tanto no OBS quanto em qualquer outro programa que você utiliza para estar gravando e realizando seus streams. Então antes da gente começar esse vídeo, já peço que vocês deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e compartilhem o conteúdo com aquele amigo seu que procura uma câmera melhor que o webcam ou então que está aí com dificuldades para configurar o smartphone para transformar ele em uma webcam. Então essa é uma solução bem viável, manos. Então o que a gente vai fazer, manos? Primeiro vocês vão ter que baixar aqui o Iriun Webcam, mano. Vocês vão baixar o Iriun Webcam tanto no celular, no seu celular, no seu smartphone, ele tem na Play Store aí para fazer o download, quanto no computador, beleza? Então eu vou abrir aqui o Iriun para vocês verem como é que é o aplicativo, beleza? Então, manos, esse é o Iriun, beleza? O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir o Iriun no meu smartphone também, se bem que meu smartphone aqui está com pouca bateria, mas eu vou abrir ele aqui e vamos ver se vai bombar. Vamos lá. Aí, ó, show de bola. Vocês já estão me enxergando aí, deixa eu só botar... Ih, será que eu vou conseguir botar no suporte? Calma aí. Calma aí, rapaziada. Vou botar aqui no suporte aqui dentro. Tá paradinha aqui. Beleza? Então tá aí. Vocês estão me vendo aí de boas, né? Esse aí é o Iriun, manos. A câmera do meu celular não é muito boa, né? Como vocês podem ver, é um LG M250, o famoso LG K10. Então, aqui está o webcam do Iriun. E para adicionar ele aqui no OBS Studio é muito fácil, mano. Vamos botar aqui, ó. Clicando até no maisinho aqui e vamos selecionar aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo. Beleza? Vamos botar aqui o 3, né? Porque eu já tenho o 2 aqui. E é o seguinte. Aqui está a minha webcam, Philips. Muito ruim, né? E aqui está o Iriun, manos. Vamos ver se ele vai aparecer. Eu acho que é porque ele já está ativado aqui, ó. Espera aí, vamos cancelar aqui. É que ele já está ativado aqui, ó. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Eu vou ter que fazer aqui, ó. Mas é aquele procedimento ali, manos. Dispositivo de captura. Só que eu vou selecionar aqui o vídeo que já existe aqui, né? Reutilizar o existente aqui. E já era. Mas é aquele procedimento ali, beleza? Daí aqui você pode configurar aqui o tamanho que você quiser aqui. Para você estar realizando seus streamings e tudo mais. Beleza? Então, esse é o aplicativo que eu estou usando no momento. Para fazer a gravação aí dos meus vídeos aí com a câmera do meu celular. Porque a minha webcam, vocês que estão acompanhando o canal, vocês viram que ela não é de boa qualidade. Assim como a câmera do meu celular também não é aquela qualidade toda, né? Então, esse aqui é um facilitador. Se você tem uma câmera boa no seu celular, que seja melhor que a sua webcam, você pode usar esse aplicativo aí. E como vocês podem ver, não tem nenhuma marca da água aí no aplicativo. Ele é totalmente gratuito aí para você estar utilizando, beleza? Então, esse foi o vídeozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe o conteúdo com aquele amigo seu que estava com essa dúvida aí de como transformar o celular em um webcam. Então, até a próxima. Fiquem com Deus e... Falou! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.